Oi gente, último programa do ano, nós queremos desejar a todos os nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, o pessoal que curte o nosso trabalho, um feliz ano novo, que 2023 seja o ano, seja o ano das realizações, tá? E que possamos juntos transformar muitos e muitos ambientes, muitos e muitos projetos, estamos à disposição gente, se você quer em 2023 se organizar, fazer a sua reforma, dar uma repaginada na sua casa, estamos à disposição, mande o seu orçamento que nós teremos o maior prazer de transformar o seu espaço também, assim como de muitos e muitos clientes que a gente vem transformando ao longo desses 12 anos de trabalho. E hoje vamos dar uma dica muito legal de como decorar o banheiro sem gastar muito. Sim gente, existe vários recursos pra gente transformar um banheiro sem obra, tá? Quando a gente fala em obra, todo mundo treme, todo mundo tem medo de obra, porque obra gente, não é fácil, tá? A gente que tá no ramo, a gente sabe que obra é dor de cabeça, mas a gente tá sempre em cima aí pra que as coisas aconteçam e que a gente consiga entregar o melhor pros nossos clientes. Quando a gente tem bons profissionais ao nosso lado, a gente tem um ótimo projeto. Dica número 1, hoje no mercado existe tintas, tá? Epóxi que a gente consegue dar uma repaginada no banheiro. Lembra aquele azulejo que tem no banheiro, colorido, cheio de manchas, que você não aguenta mais, já tá 20, 30 anos ali? Hoje tem como a gente mudar, tá gente? Com o recurso das tintas epóxi. O bom da tinta epóxi é que você pode fazer todas as cores sugeridas no catálogo de tinta. Pra banheiro, eu recomendo usar tinta epóxi com catalisador, mas aí você tem que chamar um profissional, um pintor, que tenha experiência pra fazer a aplicação dessa tinta, tá? Porque ela demanda de um certo cuidado, ela tem etapas que precisam ser cumpridas, ela precisa ter um tempo de cura, de secagem, pra dar a outra demão. Mas a Souvenir lançou no mercado uma tinta pra facilitar a nossa vida, que é a tinta multi-superfícies da Souvenir, tá? Essa tinta, gente, ela veio aí pra facilitar. Pra quem não sabe pintar, nossa, é ótima, gente. Até eu já me atrevi, já pintei uma parede com a tinta multi-superfície da Souvenir, tá? Essa tinta, gente, ela não tem cheiro. Ela é uma tinta epóxi à base de água, por isso que ela não tem cheiro. Ela é própria para azulejos, metal, madeira e vidro, tá? E secagem, gente, super rápida. Essa qualquer um pode fazer. Gente, mas essa tinta, eu não aconselho pra banheiro, tá? Eu aconselho a epóxi ainda com catalisador, porque ela é mais resistente. Mas, se você quer pintar uma cozinha, quer dar uma repaginada no seu azulejo, pode usar, sim, a multi-superfície da Souvenir. E na cor que você quiser, que você desejar. E pro banheiro, gente, trazer plantinha também pro banheiro, aquelas plantas que não necessitam de muito cuidado, também é um ótimo recurso e dá uma vida pro banheiro. Além de trocar a decoração do banheiro, né, gente? Colocar metais novos, isso também traz muita sofisticação e dá uma renovada no seu ambiente.